Quais são as suas prioridades? Tem uma expressão que diz que para quem tudo é prioridade, nada é prioridade. E se você passa o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo problemas, resolvendo prioridades, tudo é urgente, fique tranquilo, fique em paz, relaxe, nada é prioridade. Afinal de contas, você está tão perdido ou tão perdida, que diferença faz o que você vai fazer? Porque você precisa mudar este cenário, você precisa transformar o seu dia a dia. Ah, Roberto, não depende de mim. Como não? Se não depende de você, depende de quem? De mim? Do mundo? De Deus? Do universo? Não, 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 não. Depende de você. É você querer efetivamente transformar a sua realidade. Afinal de contas, para quem tudo é prioridade, nada é prioridade. E se você está nesse sufoco, é por quê? Porque os resultados que você está buscando, os resultados que você quer entregar, o seu objetivo não está claro, não está bem definido. E aí, qual é o seu objetivo? Cumprir a tarefa do dia. E dentro de cumprir a tarefa do dia, o que é que acontece? Incêndio, problema, urgente, emergência, prioridade da prioridade da prioridade da prioridade. Então, se você quer mudar esse cenário, a primeira coisa que você precisa fazer, efetivamente, é qual é o resultado que você está buscando? Qual é o resultado que você quer entregar? O que é que você está buscando construir com o seu time, com a sua equipe? Porque, a partir dessa definição, priorizar é fácil. Tudo que te leva para o resultado é importante. Tudo que te afasta do resultado não deve ser feito. E tudo que nem te leva, nem te afasta, é neutro, não é importante. Então, você começa a priorizar de uma forma muito mais óbvia. Afinal de contas, cada coisa que acontecer, a sua pergunta é isso me afasta ou me aproxima do resultado que eu estou buscando? Me afasta, fim da fila, lá para Z49. Não, isso me aproxima do meu resultado. Importante, me aproxima mais ou me aproxima menos? Veja como priorizar começa a ser um ato natural quando você sabe onde quer chegar. Quando você sabe que resultado você quer entregar. A mesma coisa é a gestão e a liderança da sua equipe. Olha para a tua equipe agora e pense. Cada pessoa da sua equipe tem clareza de onde quer chegar? Tem clareza de qual é o resultado que ela está lutando para construir com o trabalho dela? Tem clareza sobre que contribuição ela, como profissional, está dando para o desenvolvimento da organização, para o resultado da área, para o resultado da organização? É por isso que você vive nessa vida tão doida. Só incende o problema. Para quem tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, foca qual é o objetivo que você tem que alcançar. Agora, não estabeleça objetivos genéricos, não. Estabeleça objetivos específicos. Quanto mais específico for o objetivo, mais fácil vai ser você identificar. Isso me afasta ou me aproxima do resultado? Isso efetivamente contribui quanto, essa atividade aqui, contribui quanto para eu alcançar ou levar meu time para o resultado? E aí você vai descobrir que efetivamente quais são as suas prioridades. Afinal de contas, para quem tudo é prioridade, nada é prioridade. Muda esse cenário. Só depende de você, de mais ninguém. A responsabilidade por mudar isso é sua. Então, para de reclamar e começa a transformar a sua realidade.